10 anos que eu não jogo, manda, manda, mostra habilidade para a mulher, caramba, vai, dá um beijo no despefivo, aí, ó, aí, ó, aqui, ó, 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 colô, tio, você chutou umas 5 vezes já, hein? Ó, 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 ó. Certo, mas o jogador tem o melhor jogador da patina. Ô Colô, tio, sabe o que tá errado aí, Colô, tio? Tem que ser, ó, você é 52 ou 25? Ó, 20 e o gol é 777, lá. Azul. Boa, essa, o Colô já acertou o gol, hein? Sabe o que tá errado lá? O Colô tá ao contrário, hein? Boa lá, tio. Opa! Ô Colô, tio, vira esse colete aí, tá ao contrário, ó, por isso que ele tá fazendo gol. Será que eu gravei aqui? Faz um coraçãozinho aqui. Qual é o seu nome dele? Aham? Tchau.